Olá, eu sou o Manuel e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E bom no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer uma coisa assim que eu tô morrendo de vergonha, tô quase desistindo desse vídeo, que vai ser uma vergonha alheia, mas uma vergonha alheia. Quem assiste o canal desde 2017 sabe que eu já tive cabelo grande e eu vou então hoje mostrar pra vocês fotos antigas minhas de cabelo grande. Nossa senhora, o bicho era feio, mas feio demais. Não que eu seja gato hoje, mas eu já fui pior do que eu já sou. Então hoje é dia de passar vergonha e eu tô com medo aqui do que eu vou ver. Eu já tô com o Google Fotos aberto aqui em 2016 e eu vou mostrar pra vocês algumas fotos. Eu tô morrendo de vergonha. E se você é novo no canal, escreve aqui embaixo que tem vídeo. Domingo, terças e quintas, 7 horas da noite. Então, bora lá. Eu já tô aqui com a primeira foto e é com a Pitty. Meu Deus do céu, a Pitty linda, maravilhosa, minha filha, né? Mas, meu Deus do céu. Esse óculos, cara, eu tenho até hoje esse óculos. Tá guardado. Algum dia eu vou mostrar pra vocês, eu tenho meus óculos guardados. A pose, um prato azul na frente ali, segurando o celular pra tirar foto com a Pitty. E o banheiro, minha avó ali atrás, minha falecida, avó ali no fundo, na pia. E eu olhei tirando foto, né? Meu chapéu. Que vergonha. Nossa, eu era feio, né? Meu Deus do céu. A segunda foto, quem viveu o Snapchat, sabe? Como esse filtro era... Filtro? Esse filtro era famoso. Filtro do cachorrinho, vocês tão vendo aí na tela. Cara, eu tirava direto. Eu me achava muito fofinho com esse filtro, velho. E eu sempre tirava foto assim. Sério, eu sempre tava com esse filtro na minha cara, né? Com esses óculos feios demais. Não sei o que eu tinha na minha cabeça de usar óculos desses, né? Meu Deus do céu. Aí eu usando uma gola V ainda. Não dá. Essa terceira foto aqui, eu também tirei em 2016. Quando eu fui visitar minha irmã em Porto Alegre. A gente foi num dia, numa sexta-feira, passear, ir pro shopping. A gente passou no estádio do Inter, né? Que eu torço pra esse time. E eu estava com a camiseta do Inter que ela me deu, né? Gola V. E eu pensei, vamos tirar umas fotinhas aqui no meu estádio, né? Olha, essa tá na foto. Eu tava segurando assim com a mão aqui, ó. E o pezinho, né? O pezinho cruzado. Com as calças rasgadas que estavam na moda. Ou até hoje em dia tá na moda. Mas lá era o início dessas calças rasgadas, né? E a pose. Óculos de sol. Só escrito Eu Sou Inter. Meu Deus, eu tenho vontade de me enxar dentro de um buraco depois desse vídeo. Essa foto aqui foi uma das minhas realizações de sonho de vida, tá? Porque quem me conhece, estudou comigo em 2012, 2013. Sabe como eu era apaixonado por calo-céu. E aí eu fui um dia no shopping e encontrei o Jorge de calo-céu, que é o Léo Belmonte, né? Que tá aí a foto pra vocês. Eu estava lá no segundo andar, ali em cima. E eu, de bobeira, nunca fui assim de ficar olhando pra baixo. Eu fiquei ouvindo, nossa, meu filho é muito foteu. Lá debaixo, uma mulher falando. Aí eu olhei, era ele. E aqui fazia a Carmen. A Stephanie. Só que eu acabei não tirando foto. E eu me arrependo até hoje de ter feito isso. Queria muito ter tirado foco com ela. E aí, quando eu vi ele, eu desci a Renner aqui, ó. Tava nem aí com a escada rolando. Eu só fui correndo. Cheguei nele. Eu fiquei paralisada, assim, quando eu vi ele. E eu falei, oi, tira uma foto comigo. A gente se abraçou, velho. Nossa, eu tava... Realiza que a gente tirou foto aquele dia. Nossa senhora, eu tava feliz da vida que eu encontrei um ator do carrossel. Ai, gente, eu não vou mais mostrar foto. Eu mostrei essas quatro fotos. Eu já achei demais. Eu ia procurar aqui mais uma foto pra mostrar pra vocês. Mas eu estou com a vergonha alheia muito alta. Tô aqui, ó. Tá maior que a minha vergonha. Que, pelo amor de Deus, tô vendo uma foto pior que a outra, velho. Eu acho que eu só vou vir com partida se deixarem muito, muito, muito like. Porque a vergonha que eu tô sentindo dentro de mim é de me cavar ali na grama e me enxar lá dentro. Que não dá, velho. Eu não consigo mais mostrar foto pra vocês. E, bom, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram da minha vergonha alheia, deixe seu like, comente, compartilhe. E se inscreve no canal. Lembrando que tem de domingo, terças e quintas, 7 horas da noite. E muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.